É assim que se dá o que se processa, a evolução na perspectiva espírita, como o Espiritismo nos mostra o mecanismo da criação e da evolução, o recurso do alto que chega e nunca falta, a graça divina, o conceito que está no Evangelho, que deve encontrar na criatura o esforço, a boa vontade de crescimento e de ascensão. Quando essas duas coisas se fundem, a graça e a misericórdia do alto, as sementes, o preparo, o esforço e a vontade, o solo adequado, o resultado não é outro senão a frutificação. E é essa consciência que a doutrina espírita quer imprimir em nós, essa receptividade para o Evangelho, para as lições imortais do Cristo. E é, por isso mesmo, algo fundamental e por isso gostaríamos de refletir nesta manhã para que cada um de nós possa sair daqui inspirado, consolado, por percebermos quão grande é o amor e a misericórdia que nos envolvem e nunca nos faltam, mas também, e esse é um pouco o papel do expositor, não só consolar, mas também incomodar um pouco, no sentido de que todos saiam daqui um pouquinho mais estimulados, um pouquinho mais convidados a sair das zonas de acomodação, nós estacionamos para a dinâmica da vida, para o grande movimento da vida, que é o da eterna renovação. A caminhada com Cristo, ela é assim, mudança todo dia, não há rotina propriamente, há sempre, a cada dia, uma vida nova, repleta de novas oportunidades que nos cabe aproveitar. Mas para iniciarmos a nossa reflexão nesse sentido, sobre a importância do Evangelho, eu me recordo de uma história que o benfeitor Emmanuel nos traz e que está num livro, talvez não muito conhecido de Emmanuel, mas que eu gosto do título dele, o livro se chama Material de Construção, está lá no capítulo 16, traz-nos essa ideia, né? O alto nos dá o material de construção, mas quem tem de construir somos nós. Assim é o Espiritismo e o Evangelho. Nos dão os tijolos, nos dão larga massa, nos dão cimento, nos dão tudo. Mas quem tem de subir a edificação da nossa paz, do nosso equilíbrio, isso somos nós, os artífices de nós mesmos. Então lá no capítulo 16, Emmanuel conta-nos uma história interessante. Ele diz assim que, certa feita, se reuniram alguns ministros da fé, alguns estudiosos da fé, da religião, para conversarem acerca das melhores orientações quanto à tradução do Evangelho de Jesus. Queriam buscar obras, referências, né? Para pensarem qual seria a melhor das traduções. Então eles começaram ali a dialogar, um deles lembrou de uma obra antiga, ou de uma tradução na versão latina, outro lembrou-se de um grande estudioso, de um grande escritor que havia legado algumas obras interessantes, e assim foram citando, foram trazendo as suas contribuições acerca da tradução do Evangelho, quando um deles, que estava ali mais em silêncio, levantou-se, né? Entrou ali na conversa e disse, olha, a melhor tradução do Evangelho que eu conheço é a da minha mãe. E eles ficaram surpresos com aquilo, né? Voltaram-se para ele e disseram, não sabíamos que a sua mãe se dedicava aos textos evangélicos, ao estudo das traduções, qual é a obra dela, qual o nome da obra dela, para que a gente possa adquirir? E então ele diz, minha mãe nunca escreveu nada. No entanto, ela traduziu as lições de Jesus para nós, os seus filhos, em atos de amor e sacrifício, com tamanha grandeza, de humildade, de trabalho, que não nos é possível esquecer-lhe o devotamento. E ali a conversa se findou. Porque, naturalmente, ficaram impactados com aquela reflexão tão profunda que aquele indivíduo havia trazido. Quando se prendiam, muitas vezes, nesses aspectos mais exteriores, no que diz respeito ao Evangelho, que tem a sua importância, é claro, o cuidado com a letra, o cuidado com o estudo do contexto histórico, com o estudo ali da significação das palavras, das melhores traduções, o voltar lá ao grego para entender, voltar, fazer o esforço, como muitos estudiosos fazem, voltando, transpondo do grego, que foi a língua na qual o Evangelho foi escrito, mas não era a língua na qual Jesus conversava, fazer essa transposição do grego para o aramaico, para identificar as expressões mais prováveis de Jesus, tudo isso tem a sua importância, naturalmente. E a doutrina espírita vai nos mostrar isso, o próprio Kardec, na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, vai dedicar ali um espaço a explicar alguns conceitos da época, da contextualização. Então, tudo isso tem uma importância. Mas, aquele indivíduo, ele foi além, ele foi no cerne, ele foi na alma. E ele disse assim, olha, a par de todas as traduções, e talvez qual livro tenha sido mais traduzido na humanidade? Talvez qual livro alcançou mais línguas na história da humanidade, senão a Bíblia ou o Evangelho como um todo? Não há dúvidas quanto a isso. O livro mais estudado de todos os tempos, em todos os povos, em todas as línguas, sem sombra de dúvidas. É a Bíblia, é o livro mais produzido, mais editado ainda hoje. No entanto, ele foi além disso. Ele disse, olha, a melhor tradução que eu já li e que eu já vi, estava lá em casa. Foi na minha mãe que eu pude acessar o Evangelho na sua grandeza. E aqui eu não poderia deixar de fazer uma expressão de gratidão à minha mãe também, por aquilo que foi o estímulo que ela me deu a essa caminhada, na medida em que podia haver esse esforço tremendo por vencer-se a si mesma, e poder escrever dentro das suas possibilidades aquelas lições de Jesus no livro da sua vida. Isso marca um filho, isso marca um educando de maneira que nenhuma obra poderá marcar, que nenhum texto. Porque isso é vida transformando vidas. Isso é alma contatando, influenciando outra alma. Então é muito bonito pensar a profundidade em que ele pôde ir, e por isso a conversa cessou. Porque ele abriu uma outra dimensão, da qual muitas vezes nos esquecemos. Preocupados que estamos muito com a exterioridade e esquecendo-nos da finalidade do Evangelho. Aonde de fato ele quer nos levar. Aonde o estudo do Evangelho tem de desaguar. Aonde a nossa experiência espírita, experiência que se propõe a resgatar para o mundo de hoje, as lições do Cristo esclarecidas e ampliadas em seu alcance magnífico, que o tempo não pôde sequer arranhar, a gente esquece por vezes qual é a finalidade maior da nossa experiência espírita. E foi daí então que nasceu essa nossa proposta de reflexão, a partir também de um outro trecho de Emmanuel, que nós liamos recentemente e que nos impactou. Trecho esse que está no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 38. No último parágrafo da mensagem, é uma mensagem que ele fala sobre o culto cristão no lar, mas no último parágrafo ele trouxe um conceito que, por mais que a gente estude o Evangelho, estude a doutrina espírita, existem certas frases que em certos momentos nos impactam profundamente. E ele diz assim, estudando a palavra do céu em quatro Evangelhos que constituem o testamento da luz, ou seja, os quatro Evangelhos que nos chegaram, os chamados canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, claro, acrescidos aí das cartas, dos continuadores de Jesus, de Atos dos Apóstolos, de Apocalipse, mas ali, aquela síntese dos quatro Evangelhos que constituem o testamento de luz, somos, acrescenta ele, cada um de nós, o quinto Evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os nossos próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à avaliação de todos, sem que sejam necessárias muitas palavras na advertência e na pregação. Essa frase de Emmanuel, aparentemente curta, é um parágrafo, ela é em si mesma toda uma trajetória, todo um universo de reflexão. Para nós que vamos nos voltando ao estudo do Evangelho, pensar que existem lá os quatro Evangelhos que têm ali registradas as passagens, as lições, as parábolas de Jesus, e são, sem sombra de dúvidas, um testamento de luz para a humanidade. Talvez, com certeza, na verdade, a humanidade jamais viu tamanha luz, nem jamais verá, porque sendo ele o próprio governador deste óbvio, que veio conosco estar, conviver e nos ensinar, não há revelação da lei divina mais luminosa, mais transcendente do que aquilo que vemos em Jesus. Mas Emmanuel é como se ele nos dissesse assim, nós não seguimos textos ou palavras, nós seguimos uma vida. E por isso a nossa experiência com o Evangelho não pode se resumir à experiência de estudo de textos e de palavras. Ela tem de se transformar em vida. Por isso nós somos o quito Evangelho, que está sendo escrito, muito longe de acabar, mas vivo e atuante. Porque isso é, em suma, a nossa experiência na Terra, ou a nossa experiência, a nossa jornada de evolução. Estamos, na verdade, a escrever a nossa própria epopeia. Nem todos gravarão páginas no mundo, mas todos deixarão as páginas da sua vida. Todos nós, num certo sentido, somos escritores, daquela que é a obra mais importante que poderemos deixar. e é preciso aperfeiçoá-la, tendo a do mestre por referência, para que ela seja, tanto quanto possível, uma obra encantadora. Um livro belo e inspirador de ser lido. Essa é a consciência que nos cabe ter enquanto espíritos conscientes de que somos peregrinos. Que estamos aqui de passagem, a importância de fazer do livro da nossa vida, tanto quanto nos seja possível, sem que nos faltem esforços para isso, um livro que se aproxima um pouco mais da grande epopeia que é o Evangelho do Cristo. Ou, em outras palavras, aproximar, tanto quanto nos seja possível, a nossa vida, daquela vida que é o Evangelho. Porque as suas palavras, por isso mesmo, são palavras de vida eterna. Porque não são somente textos, não são somente registros, históricos ou num papel. É uma vida que viveu e que permanece, por isso mesmo, viva em todas as vidas que venha a transformar. Esse é o grande livro, a grande obra que nós todos temos a fazer, a escrever, somos nós mesmos. as páginas que escrevemos todos os dias, a cada minuto, como diz Emmanuel, com as tintas luminosas ou sombrias do nosso coração. As páginas que a Terra está registrando e que nos cabe não manchar ou corromper com aquilo que não seja edificante ou transformador. Emmanuel tem uma mensagem muito bela no livro Nós, capítulo 18, em que ele comenta aquele versículo que passa desapercebido, na passagem da mulher adulta, em João, capítulo 8, o versículo que ele pega é o versículo 8. Quando Jesus é colocado diante daquele quadro da mulher adulta, diz o evangelista que Jesus seguia escrevendo na Terra. Emmanuel pinça esse versículo do contexto e diz que nós todos estamos escrevendo na Terra um livro, o livro da nossa vida. Esse é o grande foco, a grande atenção que nos cabe ter. Quais têm sido os parágrafos desse livro? Quais têm sido os capítulos? Para onde eles estão conduzindo aqueles que o leem? Para cima? Para ascensão? Para inspiração? Para edificação? Ou têm sido para os outros instrumentos de tropeço, de desânimo, de abatimento? Então é nesse sentido que nós precisamos entender que, embora sejam fundamentais esses quatro evangelhos, afinal, são a fonte que nos chegaram, da vida de Jesus, das passagens de Jesus, o mais fundamental dos evangelhos é o quinto. Nós outros. naquilo que, recebendo dos quatro, temos feito de nós mesmos. Porque esse é o nosso legado. Essa foi a maneira pela qual Jesus optou por transmitir às futuras gerações a sua mensagem. Porque Jesus não se preocupou em escrever propriamente. Não se preocupou. Os seus discípulos, de fato, registraram a sua vida e as suas lições. mas é que o Cristo sabia que palavras humanas, recursos humanos, raciocínios humanos, o papel em si são muito frágeis para arquivar e para guardar conteúdo assim tão precioso. Tão precioso. por isso, Jesus resolveu investir em outro tipo de divulgação, em outro tipo de grafia. Jesus investiu na grafia nos corações. Nas páginas dos corações, Jesus escreveu as mais belas páginas do evangelho. as mais encantadoras e emocionantes páginas do evangelho. Porque mais bonito do que ler a parábola do filho pródigo em Lucas é ler a parábola do filho pródigo na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Que foi o inspirador do evangelho de Lucas. Que foi aquele que escreveu, inclusive, algumas páginas que depois ele passou a Lucas para que Lucas pudesse continuar. entrevistando Maria e tudo mais. Mas quando você vê a parábola ocorrendo, a parábola viva em ação, quando a gente lê o Paulo Estevam, aí a parábola deixa de ter puramente uma dimensão teórica e cognitiva. E nós vemos ela alcançar o nosso coração, envolver-nos de uma maneira tão bela, tão encantadora, que é o melhor meio de entender realmente a profundidade do que Jesus nos trouxe. mais bonito do que ler as parábolas, as curas de Jesus lá descritas com tamanha beleza e inspiração pelos discípulos, é ver as vidas que ao longo dos séculos vão sendo transformadas pelo Cristo. Vão sendo curadas pelo Cristo. Não só naqueles tempos apostólicos, mas hoje, no dia a dia. quando a gente observa na casa espírita em nossas atividades, o indivíduo que adentra a porta absolutamente desesperançado, absolutamente distanciado da experiência mais profunda com o divino, lá como filho pródigo, muitas vezes, ou, adentrando aqui, ainda enseguecido, seja no orgulho, na veidade, e quando vemos sair por aquelas portas para a sociedade, para onde de fato trabalharão e levarão as sementes de renovação e do progresso, vemos sair criaturas transformadas, humildes, reconhecendo a necessidade de melhoria, gratas, até mesmo pela dor que as trouxe aqui, gratas por cada lágrima que vai se convertendo em pérola com Jesus, gratas porque aprenderam, como nos diz Bezerra, que quando se está com o Cristo, cada espinho tem mil rosas, ao passo que quando com ele não estamos, cada rosa tem mil espinhas. Então quando a gente vai vendo essa química transformadora, essa realidade do evangelho sendo escrita nas páginas das vidas e dos corações, a gente vai entendendo melhor a sabedoria do Cristo, que não se preocupou tanto naquele primeiro momento em registrar, preocupou-se sim em marcar aqueles corações, que seriam, então, séculos afora, a sua mensagem para o mundo. A grande mensagem de Jesus para o mundo ele registrou no coração de Pedro, no coração de Tiago, no coração de Madalena, no coração de Saulo, no coração de Maria e de todos os outros. Essas foram as cartas do Cristo. Esse foi o grande legado do Cristo e por isso a sua mensagem não morreu. Por isso o tempo não a consumiu, não a deteriorou, nem sequer a arranhou, porque ela sempre esteve viva em outras vidas e em outros corações. É isso que nós precisamos perceber. A importância sim dos textos, claro, registrar, transmitir, mas acima de tudo, legar às gerações que vêm, aos espíritos que retornam, à experiência humana, ao campo de lutas, legar a eles essas páginas vivas que outros nos legaram antes de nós. Quantos livros belíssimos que Jesus não nos tem enviado, não é? Claro, poderíamos falar Paulo Estevam, Ave Cristo, belíssimos livros, mas e o Chico? Será que ele não era um livro tão ou mais bonito do que todos os que ele registrou? Evangelhos segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, ótimos livros, mas será que Kardec não era um livro tão mais precioso, tanto quanto aqueles todos que ele escreveu? Esses são os livros ou as cartas vivas do Cristo que existiram em todos os tempos, em todas as culturas e que nos cabe ser. Foi algo que o apóstolo Paulo logo percebeu no início da sua tarefa de divulgação. Ele percebeu essa abrangência ou essa força do trabalho, não tanto pelo trabalho material em si, mas pelo trabalho espiritual em cada coração. Naturalmente que ele investiu em viagens, em deslocamento, em preleções, em cartas. As cartas de Paulo são belíssimas. nos emocionam, nos inspiram, me lembro a primeira vez que pude ler as cartas de Paulo. A emoção que me tomava é como que, é como se aquelas palavras, elas ganhassem vida e quase que pudéssemos tocá-las, porque quase que conseguimos mesmo sentir a emoção com que eram escritas. a verdade e a sinceridade que estavam naquelas palavras. Por exemplo, quando ele diz só Lucas está comigo. A gente sente aquele coração do apóstolo com 30 anos de trabalho, ali no momento difícil em Roma, falando daquela amizade, daquele carinho profundo por aquele filho espiritual. Então a gente sente as lágrimas escorrendo. Ou quando ele diz a vida que agora vivo não há vivo mais por mim, mas sim pelo filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que vivo no corpo agora vivo há pelo Cristo. A gente sente a verdade disso. Quando ele diz caminhamos não por visão, mas por fé. É a fé que me faz caminhar, não os olhos físicos, mas os olhos do Espírito que me fazem ver além. Quando ele diz estando preso em circunstâncias certamente muito difíceis, imaginemos como era a prisão naquele tempo, mas ele não se diz prisioneiro de Roma, não reclama da prisão que era injusta. Ele diz apenas sou prisioneiro do Cristo. Porque se aqui estou é por algum motivo que ele saberá. Se aqui estou preso no corpo é para que a palavra seja ainda mais livre em Espírito e possa alcançar ainda mais corações. Então todas essas palavras são vivas. A gente sente essas palavras saindo do texto e envolvendo o nosso coração. Mas essas não são as mais belas cartas de Paulo. Não é a primeira ao Coríntios, nem lá no capítulo 13. Não é a segunda a Coríntios, não é a Efésios, não é Gálatas, nem tão pouco a Romanos. as cartas mais belas de Paulo se chamam Lucas, Timóteo, Silas, Barnabé, Ananias. Foram as vidas que ele pôde transformar, escrevendo naqueles corações o Evangelho do Cristo. Foram essas vidas que continuaram o seu trabalho visionário, que ampliaram ainda o alcance da mensagem e que fizeram com que a mensagem escrita chegasse até nós. Mas única e exclusivamente porque antes da mensagem escrita existiram aqueles que as escreveram nas próprias páginas do coração. Então foi isso que ele percebeu quando ele começou o seu processo de divulgação. Quando ele vai, por exemplo, a Jerusalém a pedido de Simão Pedro porque as coisas estavam ficando difíceis na Casa do Caminho, ele vai a Jerusalém e percebe as dificuldades que Pedro passava, o Evangelho não estava tendo mais espaço para que ele pudesse ser ensinado, a Casa do Caminho havia focado-se por conta das limitações que Pedro tinha, as resistências do entorno dos judaizantes, as pressões exteriores e Tiago tentando fazer aquele meio de campo para manter a Casa do Caminho aberta, a Casa do Caminho havia se focado quase que somente no trabalho assistencial aos enfermos e aos famintos, que é imprescindível naturalmente. Mas ao sair da Casa do Caminho, Saulo denota profunda preocupação conversando com Barnabé e é então nesse momento que ele tem a grande inspiração para sair em viagem, mas antes disso conversando com Barnabé ele diz olha, se continuarmos assim, se reduzirmos a experiência do Evangelho apenas ao trabalho com os corpos ele haverá de morrer. É essencial diz ele ampararmos e acolhermos os enfermos os necessitados os aflitos as suas necessidades materiais dentro das nossas possibilidades mas a iluminação do Espírito devem estar em primeiro lugar porque iluminado o Espírito isto é registrado gravado o Evangelho no coração as próprias necessidades mudam o que antes era problema uma vez que o Evangelho está inscrito no coração passa a ser solução ou benção aquilo que antes era uma exigência sem a qual não poderíamos viver sem a qual a felicidade não nos era concebível agora passa a ser necessidade que pode ser dispensada porque não é mais necessidade porque com o Evangelho as nossas necessidades bem como exigências para a felicidade vão se diminuindo vão se diminuindo o fardo vai se tornando tão mais leve aquilo que a gente vai amontoando como necessidade fictícia ilusória para a paz e a felicidade o Evangelho vai ensinando-nos a nos despojarmos a aprendermos a ser rico com tão menos ou tão pouco é a definição de riqueza que os espíritos nos trazem na questão 926 do livro dos espíritos então a iluminação do espírito dizia Paulo está em primeiro lugar porque com ela tudo mais vai ser transformado até mesmo as necessidades materiais a gente vai aprendendo a agradecer a gente vai aprendendo a prescindir a gente vai aprendendo a grande sabedoria da vida que Paulo resume na sua carta aprendi a contentar-me com o que tenho aprendi a viver na abundância e na penúria óbvio que ele está dizendo nessa frase muito além dos recursos puramente materiais porque assim é a vida na matéria ela é marcada por oscilações entre a abundância e a penúria ora a abundância de saúde no corpo que nos permite certas lições ou seja quando a saúde no corpo abunda temos mais energia mais possibilidades do trabalho da realização portanto é um convite a aplicação do tempo a entrega ainda mais efetiva e etc mas ora a penúria de saúde no corpo que também nos traz uma lição é a hora da resignação é a hora da paciência é a hora da humildade é a hora da exemplificação então abundância e penúria em termos de saúde do corpo ambas trazem lições àquele que aprendeu a sabedoria de contentar com aquilo que a vida traz ora a abundância de afeto está tudo bem a família está bem estamos cercados daqui a pouco há escassez de afeto algum ente querido parte somos convidados por uma mudança da vida a viver um período de mais solidão na abundância de afeto é hora de enriquecer o coração ampliar laços servir amparar na escassez de afeto é hora de olhar para nós mesmos é hora da introspecção é hora de construir uma segurança interna é hora de aprender o amor por nós mesmos que é um pilar fundamental para que então no retorno a abundância de afeto possamos ter o que dar então tudo na vida é assim na matéria abundância e escassez é a sabedoria da vida que o evangelho vai nos dando aprendendo ou ensinando nos atirar de cada circunstância seja ela qual for a lição oculta então Paulo percebeu isso iluminar o espírito está em primeiro lugar e ele investiu acima de tudo nessa divulgação nesse momento nesse diálogo com Barnabé ele tem a ideia das viagens então a gente precisa transcender levar o evangelho além o evangelho precisa ser divulgado nas lições de Jesus precisam alcançar os corações não poderemos nos resumir nos contentar apenas com auxílio material então ele vai vai divulgar vai viajar mais tarde vai escrever mas o seu grande foco era deixar por onde passava gravado nos corações a lição da amorosidade da misericórdia do serviço com Cristo e é o que ele vai registrar na sua segunda carta aos coríntios lá no capítulo 3 da segunda carta aos coríntios nos versículos 2 e em diante Paulo vai dizer né vós sois as nossas cartas escritas em vossos corações conhecidas e lidas por todos e ele complementa vós sois as cartas do Cristo ministradas por nós e escritas não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo não nas tábuas de pedra mas nas tábuas do coração mais adiante no versículo 6 ele vai dizer porque recebemos de Deus e do Cristo um novo ministério ou seja uma nova tarefa não a da letra mas a do Espírito porque a letra mata mas o Espírito vive e fica então ele percebeu que o grande trabalho do Evangelho é Espírito transformando Espírito mais do que personalidade ensinando personalidade ou transmitindo conhecimento a outra personalidade o trabalho fundamental do Evangelho como ele diz escritas com o Espírito do Deus vivo ou seja Evangelho divulgação do Evangelho propagação do Evangelho o i de pregai de Jesus é presença de Deus na criatura que irradia e marca outras criaturas e grava a caracteres luminosos outras vidas é o que aquela historinha do início nos trouxe o indivíduo que diz a melhor tradução do Evangelho que eu já li foi da minha mãe porque foi escrito nele esse Evangelho com o Espírito de Deus vivo através daquela mãe no esforço por viver o Evangelho as forças superiores a irradiação daquela alma alcançava a alma do filho escrevendo nele em caracteres dourados os códigos do Cristo que não são propriamente do Cristo mas do universo que ele viveu e exemplificou porque o Evangelho no fundo é de Deus o Evangelho é a lei de Deus que ganha vida da qual Cristo é o máximo representante então foi esse o grande investimento de Paulo que nos cabe hoje entender na nossa atuação espírita entender que não há evangelização sem auto-evangelização que não há evangelização da infância e da juventude que seja feita só na casa sem a coparticipação dos pais que mais propriamente tem essa ascendência de esculpir nos filhos os parágrafos do Evangelho não há caso contrário é repetir as experiências seculares que muitos de nós temos tido com o Evangelho muito focados nos quatro evangelhos talvez mas esquecidos do quinto o nosso a nossa cópia gravada no coração e por isso viva e transformadora porque é o que falávamos quais são os livros que mais nos marcaram enquanto humanidade não são tanto as obras escritas mais belas que a humanidade já produziu mais edificantes mas sobretudo as vidas que passaram como registros luminosos cujos livros da vida puderam ser lidos e ainda hoje são apreciados e servem de inspiração e motivação para tantos no nosso caso de espíritas cristãos quantos não são esses livros essas cópias do Evangelho que o alto nos tem oferecido ao longo dos séculos começando lá depois do Cristo todos aqueles nomes que guardamos com profundo respeito no coração um Pedro um Paulo Madalena todos aqueles e ao longo dos séculos vamos passando um Santo Agostinho com aquela vivência lembramos lá dos personagens do Ave Cristo um Quinto Varro um Ápio Corvino a gente vai lembrando desses personagens uma Alcione uma Célia nos 50 anos depois uma Lívia numa 2000 anos são livros que nos encantam e fascinam mais perto de nós aqui a partir do codificador o codificador em si Amélie na grandeza daquele trabalho silencioso amoroso de sustentação de colaboração com Kardec um León Denis na vida daquele apóstolo que para além da beleza poética das suas obras que particularmente a mim me fascinou foi uma das portas de entrada para o Espiritismo quando li Depois da Morte fiquei encantado com a poesia em prosa daquele homem daquele poeta filósofo mas você vai ler A Vida do Indivíduo na sua biografia mais conhecida de Gaston Luce seu grande amigo você fica ainda mais fascinado com a grandeza da alma uma vida difícil desde a juventude trabalhando desde muito jovem ser oportunidade de estudar autodidata você pega aquelas obras e fala impossível que tenha escrito tanto assim como autodidata fazendo esforço por chegar do trabalho cansado a noite e a luz da lamparina a luz fraca o que foi ao longo do tempo consumindo a sua visão que o levou a seguir ao final da vida estudar 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 com disciplina para alegar nos obras tão preciosas escritas mas a mais preciosa delas a vida de um apóstolo um apóstolo então é isso que a gente vai vendo aí vamos passando o tempo nós vemos um Chico sem palavras para descrever um Divaldo uma Ivone do Marau Pereira Bezerra de Menezes Eurípides Barçanufo esses dias mesmo um amigo me enviou uma mensagem contando de uma experiência que a sua bisavó viveu com Eurípides enquanto encarnado ainda treze anos antes dele partir o caso de um parto que ele fez como tantos outros o pai vai correndo em desespero buscar Eurípides porque o parto estava sendo difícil quando ele chega Eurípides já está esperando com uma mamadeira nas mãos e dizendo parabéns a menina é linda põe o nome nela de Aurélia coloca o nome em homenagem até hoje guarda esse frasco eu já fui lá já fiz o parto pode voltar tranquilo ele fica naquela dúvida quando volta está lá a criança então a gente fica a pensar há treze dias antes de desencarnar muito provavelmente já estava ali no princípio da gripe espanhola que o fez desencarnar e ele trabalhou até o último suspiro vivendo tão pouco entre nós 38 anos mas deixando um legado inesquecível de educação com Cristo de fidelidade ao Cristo de caridade com Cristo são livros vivos cartas vivas que como nos diz emano no capítulo 114 do livro Caminho a Verdade e Vida nunca faltaram na terra assim como o Cristo oferece a todos que o buscam os recursos necessários à vida material à vida moral e espiritual nunca os recursos faltaram aquele que o busca o pão da vida que desce do céu e dá vida ao mundo nunca falta sempre se multiplica essa é a principal divulgação do evangelho o principal foco que deveríamos ter nesse quinto evangelho nas cartas vivas que somos e que poderemos escrever também influenciando outras vidas como Paulo o fez porque em torno de páginas escritas em torno de palavras por mais belas por mais racionais que sejam contendas poderão surgir nesse capítulo 114 do caminho verdade de vida Emmanuel vai dizer Jesus sabia o quão parcos o quão pobres eram os recursos humanos ou da matéria para registrarem as lições do evangelho por isso não se preocupou em escrever ele sabia que em torno de palavras de textos contendas disputas pontos de vista poderiam nascer como foi o que aconteceu e ainda hoje existe em relação ao evangelho escrito várias interpretações várias visões segundo o recipiente que o acolhe cada um vai imprimindo muitas vezes sobretudo quando não há um compromisso de purificação do recipiente ou de preparação do solo cada um vai imprimindo as características pessoais ao Cristo e ao evangelho vai moldando o evangelho a si e não propriamente a si ao evangelho que deveria ser o ideal então há contendas há divergências mas Emmanuel diz em torno de uma vida que se converteu em carta viva do Cristo quando não haja as vibrações superiores da compreensão vai existir pelo menos o silêncio do respeito porque diante de uma vida que vive o que fala diante de uma vida que é coerente até mesmo os mais reticentes não tem outra coisa a fazer senão reverenciar porque é uma força que irradia é uma força poderosa demais é uma autoridade que nos que nos envolve a legítima a mais legítima autoridade por isso Paulo dizia também nas suas cartas o reino de Deus não consiste em palavras mas um poder que irradia é virtude que irradia e que conquista e que penetra mesmo nas muralhas mais resistentes porque a única linguagem em outro momento Emmanuel dirá que o orgulho vai entender e ouvir é a linguagem da humildade a única linguagem que o egoísmo vai ouvir e vai se curvar é a da caridade não é batendo pedra contra pedra não é chocando nos de frente os nossos vícios com os outros vícios que haveremos de mudar a alguém é apresentando a contraparte é acendendo a luz na sombra que as coisas se modificam isso que o evangelho faz quando não haja a compreensão diante da vida do evangelho escrito vivo e vivido há pelo menos o silêncio e há já certamente uma brecha que se abre para uma futura abertura maior e um acolhimento então foi isso o que Saulo Paulo ao longo da sua vida pôde perceber e esse o foco do estudo do evangelho por exemplo nas atividades que temos feito nos NEPs ou em qualquer grupo o estudo da doutrina espírita de um modo geral a codificação kardeciana deveríamos estar atentos sobretudo a esse legado do livro da nossa vida a principal divulgação que poderemos ter para com Cristo no caso do evangelho entendendo que o evangelho são aquelas leis morais que lemos lá no livro dos espíritos mas exemplificadas vividas se o livro dos espíritos nos traz a teoria o Cristo é a prática o Cristo é toda aquela terceira parte do livro dos espíritos numa síntese maravilhosa e entrar nessa academia do evangelho nesse estudo do evangelho nessa jornada com o evangelho é fazer com que essas leis que estão fora a princípio mas lá na consciência também gravadas possam se imprimir em nós Leão Deni mesmo vai dizer no seu livro outro das duas obras magnas depois da morte a primeira o problema do ser do destino da dor cujo título original é o problema do ser e do destino apenas mas na versão em português ficou da dor lá no capítulo 22 que ele está na terceira parte tratando das potências da alma no capítulo 22 ele fala do livre-arbítrio da liberdade da criatura e por isso da evolução ele vai dizer assim que a alma só estará verdadeiramente preparada para ser livre só estará realmente antecipada quando as leis universais que lhe são externas se lhe fizerem internas e conscientes como aprendemos também com o livro dos espíritos na questão 621 que essas leis no fundo já estão registradas arquivadas em nossa consciência é preciso fazer com que essa consciência agora possa se esculpir em nosso ser de um modo geral de uma maneira integral e que essa consciência então possa expressar-se no mundo expressar-se diante dos outros essa é uma vida consciente essa é a vida que o evangelho quer nos trazer a vida consciente é aquela em que a consciência se torna o nosso modo de ser se torna a tutora do nosso proceder em que as leis se fazem de fato a nossa vida isso é o evangelho do Cristo ele é esse exemplo o que está na nossa consciência nós o vemos integralmente em Jesus o que em nós ainda é semente em Jesus é fruto fruto abundante e é isso que o evangelho se propõe a fazer em nós cada parágrafo dos atos das lições um parágrafo harmonizado dessa lei de modo que como disse Emmanuel lá a nossa vida se torna a própria revelação de Jesus aberta a todos a aferição e ao olhar de todos para que as palavras não sejam assim tão necessárias a orientação de Francisco de Assis aos seus seguidores ele que tinha essa tarefa recebeu do Cristo a circunbência o próprio João Evangelista que retorna vá Francisco que reconstrua a minha igreja quando ele vai estabelecer a ordem a regra da ordem ele diz a nossa regra é o evangelho ele apresenta aquilo o Papa e os cardeais relutam mas como assim a regra de vocês é o evangelho isso é impossível então um dos cardeais o cardeal João de São Paulo intervém e fala olha intervém a favor de Francisco que no primeiro momento não quiseram recebê-lo nem aprovar a sua ordem o cardeal fala olha se a gente admitir isso que o evangelho é uma utopia então vamos largar tudo a gente pode aposentar aqui fecha tudo porque nós mesmos estaremos seguindo uma coisa que nós não acreditamos então se nós impedirmos esse pequenino no corpo esse franzino ser que o Papa a noite sonhou aquele franzino ser carregando toda a igreja nas costas se nós impedirmos esse franzino ser de propor-se a viver integralmente o evangelho nós estaremos dando um atestado de falibilidade do cristianismo de falência do cristianismo porque nós não acreditamos no cristianismo e aí eu pensar é verdade faz sentido então deixa chama lá o Francisco pode ser a regra de vocês viver o evangelho e a orientação que ele dava então aos seus seguidores preguem o evangelho o tempo todo se necessário usem palavras essa é a ideia reduzir as palavras necessárias e converter a vida na própria revelação de Jesus essa é é a grande busca que é a grande meta como diria o apóstolo Paulo aquele que vai se aprofundando na experiência do evangelho está lá na carta aos gálatas no capítulo 3 vai se revestindo do Cristo e é nessa mesma carta a carta aos gálatas que ele trata lá das marcas do Cristo o evangelho evangelizar-se entrar no caminho do evangelho alcançar a legítima finalidade é imprimir em nós a cada dia mais um pouquinho dos traços ou das marcas de Jesus a nossa fisionomia moral tendo o referencial o modelo em esculpir em nós essas são as marcas do Cristo que Paulo a duras penas conseguiu escrever em si porque ele em si mesmo converteu-se na sua principal carta esse primeiro momento nós queremos trazer essa introdução esse foco sobre esse quinto evangelho que somos e que estamos ainda escrevendo para que não percamos no ingresso nessa nessa academia do evangelho jamais essa perspectiva da finalidade e não fiquemos a caminhar em círculos naquilo que por séculos talvez tenhamos feito nós vamos dar uma breve pausa de uns 15 minutinhos e retornamos depois para a segunda parte na continuidade dessas reflexões um pouco as reflexões a gente seguir nessa linha que a gente tentou apresentar nessa primeira parte da importância desse quinto evangelho com uma finalidade que não se pode perder de vista e que naturalmente o espiritismo na proposta de estudo do evangelho que vai nos trazer vai nos lembrar é importante a gente lembrar por exemplo da introdução de evangelho segundo o espiritismo na primeira parte quando Kardec fala da finalidade da obra e é muito lúcido o texto de Kardec nesse sentido ele termina a primeira parte da introdução dizendo isso justamente que as vozes ou dos espíritos as informações que eles nos trazem são aquelas vozes do céu que vem nos relembrar as lições de Jesus e nos estimular a vivência delas a prática nos estimular constantemente a partir desse intercâmbio a converter o que temos recebido em material de construção para uma vida nova como diz também Emmanuel no prefácio do livro Pão Nosso o espiritismo deve ser para nós não simplesmente um clima de convicção não simplesmente um elemento de convicção de imortalidade mas também clima de serviço e de edificação quando a gente converte o intercâmbio espiritual sobretudo com as esferas superiores e também com os irmãos em sofrimento a gente vai aprendendo com as suas dores aprendendo a amar aprendendo a compreender a servir quando a gente vai fazendo isso nós vamos convertendo esse intercâmbio em fator espiritualizante não simplesmente em comunicação mas em fator transformador é aí que a gente deixa a simples convicção da imortalidade no espiritismo e adentra o clima de serviço e de edificação adentramos propriamente a academia do evangelho essa é a finalidade da qual o estudo do evangelho é o primeiro passo Emmanuel tem uma outra mensagem interessante no livro Pão Nosso também no capítulo 40 cujo título é em preparação e ele vai dizendo se o senhor nos tem permitido traduzir o seu evangelho em todas as línguas pintando as suas belezas explicando as suas lições certamente existirá o dia em que nos pedirá também que nos convertamos nós mesmos na tradução viva do evangelho se ele já tem sido traduzido para todas as línguas espera o mestre que venha a ser traduzido na nossa própria vida essa é a finalidade maior da experiência religiosa que começou lá num projeto como Moisés como aprendemos com a doutrina espírita teve a sua continuidade e a sua centralidade no Cristo e tem a sua continuidade na doutrina espírita que vem dentro ou inserida dentro desse mesmo processo educativo da nossa consciência do nosso ser imortal através das múltiplas revelações mas a finalidade é uma só como já está escrito lá no antigo testamento que o novo testamento nos lembra e também a doutrina espírita nessa mensagem que citei de Emmanuel ele comenta uma fala do apóstolo Paulo na sua carta aos hebreus capítulo 8 versículos 10 e 11 em que Paulo resgata uma fala do profeta Jeremias lá no capítulo 31 de Jeremias 33 e 34 que define para nós essa finalidade da evolução né essa finalidade das revelações no mundo diz através de Jeremias o senhor né da maneira simbólica ali Deus falando através do profeta ele diz no futuro estabelecerei uma nova aliança com o meu povo porei as minhas leis no seu interior e as escreverei no seu coração e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus nesse dia nenhum irmão ensinará mais ao seu irmão ou ao seu próximo dizendo conhece o senhor porque todos me conhecerão do menor ao maior olha que bonita essa fala de Jeremias lá séculos antes de Jesus definindo toda a meta do que seria tudo o que viria depois o evangelho a própria vinda do Cristo a doutrina espírita colocar as leis em nosso interior e as escrever em nosso coração nesse dia então de fato ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo no sentido de que expressaremos no mundo a vida harmonizada com as suas leis viveremos a legítima fraternidade a verdadeira caridade a verdadeira consciência espiritual então ele será nosso Deus porque por enquanto e muitos de nós ainda julgamos que talvez tenhamos saído do monoteísmo mas ainda convivemos com o politeísmo em nós porque vamos criando os muitos deuses a quem prestamos culto e é preciso cuidar com relação a isso porque é o primeiro dos mandamentos e o primeiro dos mandamentos do decálogo que muitas vezes nem ele ainda tem sido atendido por nós a passagem por exemplo da samaritana o diálogo de Jesus com a samaritana Jesus vem falando de água de poço e de repente Jesus muda completamente a conversa e começa a falar de maridos que na linguagem na palavra muito provavelmente utilizada por Jesus foi baal ou balim no plural que significa pode ser traduzido por maridos mas também senhores Jesus está conversando à beira do poço com a mulher samaritana a conversa à beira do poço naquele contexto era um símbolo um prenúncio de casamento e o casamento naquela cultura era o símbolo da união da criatura com o criador tanto é que os processos de idolatria ou seja do culto a outros deuses eram traduzidos na linguagem do antigo testamento e do evangelho pela expressão pela representação do adultério a grande prostituta que nós vemos lá no apocalipse por exemplo é um símbolo da humanidade que tem adulterado digamos assim aquele que deveria ser o senhor o noivo o criador com outros deuses quais? inúmeros quando cultuamos o dinheiro quando cultuamos o poder quando cultuamos o prazer não é um problema nenhum ter o dinheiro buscar o prazer dentro do equilíbrio ter o poder e exercer autoridade desde que isso não seja o nosso objeto de culto isso não seja o centro e a meta da nossa vida mas que isso esteja a serviço do culto a Deus as leis divinas qualquer outra coisa que ocupe esse centro tem-se então uma idolatria aí a gente entende melhor a conversa de Jesus com a mulher samaritana a mulher samaritana é um símbolo da alma humana caminhando pelos desertos em busca da água que a possa saciar água essa que só haverá de surgir da comunhão efetiva com o divino que buscamos e que o Cristo veio nos ensinar a efetuar por isso ele diz assim você tem muitos maridos mas nenhum ainda é o seu marido de fato é como se ele dissesse tens muitos deuses mas ainda não buscou o Deus ainda não buscou a união definitiva por isso João Batista chamava Jesus de um noivo o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo junto à noiva porque o Cristo é o que veio efetuar o casamento da alma humana com o Criador é isso que ele está falando no diálogo com a samaritana por isso a tarefa dele começa nas bodas de Caná um casamento Jesus é aquele que pelo evangelho veio estabelecer essa união definitiva enquanto não fizermos enquanto tivermos os nossos vários deuses estaremos ainda perdidos estaremos ainda com essa sensação de que nos falta algo estaremos buscando nos vários poços do mundo o que nos possa saciar sem encontrar ainda a água que nasce dessa união com o divino é isso que está representado naquele encontro do Cristo com a samaritana junto ao poço lembrando que o poço era um símbolo de casamento os patriarcas haviam encontrado as suas esposas junto ao poço por exemplo Isaac e outros então aí sim quando o fizermos ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo nesse dia diz lá o profeta Jeremias ninguém mais precisará ensinar ao seu irmão ao seu próximo dizendo conhece o senhor porque todos conhecerão e mais do que isso viverão a lei teremos galgado um outro degrau um outro patamar de humanidade de experiência a terra será outra será a terra de fato pós-regeneração adentrando enfim processos de evolução e aperfeiçoamento que ainda nos escapam mas que certamente serão belíssimos e grandiosos então está registrado lá em Jeremias Paulo recupera isso na sua carta aos hebreus e a doutrina espírita com Kardec também os espíritos dizem no livro dos espíritos nossa finalidade aqui estamos incumbidos dizem eles na questão 627 ou 626 se não me falo a memória mas estamos incumbidos de preparar aquele reinado de lembrar as lições do Cristo para que possam vivê-las de torná-las tão claras quanto possível para que ninguém possa pretestar ignorância essa é a nossa finalidade enquanto revelação enquanto as lições que trazemos porque Kardec havia perguntado se o Cristo já ensinou tudo em termos do essencial o que os espíritos têm a ensinar eles dizem nós temos que ampliar explicar e resgatar o que foi dito para que esse reino possa enfim se efetivar então tendo em vista essa finalidade nós entramos no processo na academia do evangelho processo esse que é desafiador processo esse que é muito particular é muito individual embora existam traços em comum a experiência com Cristo para cada um será única será individual porque cada um é em si mesmo um universo à parte eu me recordo do que está lá no Obreiros da Vida Eterna quando Asclepius faz aquela visita e ele dialoga com André Luiz com os espíritos que estavam ali para receber orientações em determinado momento Asclepius vai dizer assim que cada espírito cada criatura é um universo em si mesmo e só o Cristo tem sabedoria suficiente tem grandeza suficiente para estabelecer diretrizes individuais em outras palavras só a grandeza do Cristo consegue abarcar as circunstâncias e particularidades de cada um por isso todos que falamos de Jesus que buscamos transmitir as lições de Jesus no fundo estamos apontando para ele ele é o mestre nosso papel é conduzir as pessoas até ele tanto quanto não seja possível porque o curso começa depois nós somos aqueles que colocam as placas ou como diz Emmanuel eu sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino esse é o nosso papel mas o mestre quem tem a chave do reino é ele e é a ele que devemos conduzir e apontar e então cada um terá o seu ingresso nesse processo de experiência mais profunda com Jesus me lembro de André Luiz no prefácio do nosso lar que ele diz assim é preciso muito esforço do homem ou da criatura humana para ingressar na academia do evangelho muito esforço ingresso este que ocorre quase sempre de maneira estranha e aí ele acrescenta ele só ou seja a criatura na companhia do mestre efetuando o curso difícil recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas essa é a academia do evangelho a gente até brinca lá no NEP e é muito comum isso a pessoa entra e começa a estudar o evangelho mais profundamente a gente alerta sem qualquer temor está preparado para o curso que vai para além do estudo aqui porque quando a gente se propõe a fazer esse estudo o alto começa a liberar certas experiências que são essas lições de Jesus sem cátedras visíveis que são as vastas dissertações de Jesus para além do que estudamos no grupo sem palavras então o alto começa a liberar experiências que antes pela falta talvez das estacas e dos recursos ele segurava porque assim é misericórdia do alto não nos permite adentrar uma prova sem antes fornecer os recursos para a vitória para a superação se iremos aproveitá-los ou não corre por nossa conta mas que os recursos foram conferidos foram quem quer que faça uma análise sincera da sua vida e olhar faça esse olhar para trás verá que em algum momento de algum modo por alguma pessoa o Cristo o buscou antes da prova antes da experiência os recursos vieram antes mas enfim chega o momento em que o alto libera então a gente começa a estudar o evangelho e começam a vir as provas começa a ter um problema em família problema em saúde começa a surgir uma prova aqui um revés ali por quê? é o curso que se estende é a academia da teoria a prática haverá de nos convidar a exemplificação é esse ingresso que André Luiz está falando é aquilo que haverá de gravar a caracteres de fogo mas de luz em nosso espírito nas páginas do coração nos refolhos da mente a mensagem do Cristo a ser revelada e irradiada para o mundo essa academia portanto é o processo por isso o estudo do evangelho à luz da doutrina espírita é o primeiro passo o que Kardec tentou fazer com o evangelho segundo o espiritismo tornando mais acessível a mensagem é um ponto de partida não de chegada queria ele criar essa cultura transmitir a posteridade do espiritismo a importância dessa cultura desse esforço de se ir às fontes de se ir às lições do mestre para conhecê-lo em primeiro lugar afinal de contas nos propomos a segui-lo como seguir aquilo que não se conhece a fundo como seguir e viver aquilo com o qual não se tem intimidade não se tem experiência não se gastou tempo no sentido de investir tempo não é possível então se nos propomos a segui-lo o primeiro passo é conhecê-lo pelas fontes mais seguras que nos chegaram claro as vidas que o exemplificaram são a primeira fonte de revelação e aprendizado mas também as lições que ele legou cada palavra cada frase de uma riqueza que não podemos mensurar Emmanuel vai dizer o evangelho é o tratado da perfeição ou do aperfeiçoamento cada frase do Cristo é uma semente com um potencial que não podemos medir e que encontrando receptividade adequada o solo preparado o resultado é certo fruto ao cêntuplo ao milhar quanto mais investimento em fertilidade que significa dizer em humildade humus fertilidade mais cada semente haverá de produzir por isso ele dizia glória te dou meu pai que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos então nessa primeira etapa quem já chega muito cheio de si da sabedoria do mundo chega ainda muito pouco fértil para o evangelho quem no entanto faz-se pequenino e por isso ela a primeira das bem-aventuranças do degrau das bem-aventuranças da escalada das bem-aventuranças bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus então abre as portas da conquista desse reino aquele que se faz ou se reconhece sobretudo diante do Cristo e das suas lições pequeninas caso contrário faremos aquela leitura que por séculos temos feito detidos nessas incorreções nessas divergências entre um evangelista e outro vamos ficar naquela leitura superficial que não nos encanta nem nos toca aquele porém que vai além que alcança por isso mesmo o espírito da letra se sente contagiado se sente inspirado a avançar nesse processo nos passos seguintes lembrando que esses passos nos foram descritos por Alcione lá no livro Renúncia ela que inspirou de certo modo Emmanuel nesse estudo do evangelho na época Emmanuel no livro é padre Damiano e eles faziam esse estudo do evangelho lá no culto do evangelho no lar e ele ali acompanhava aquilo e eles pegavam versículos versículos iam estudando e ela então em determinado momento dirá o evangelho precisa ser conhecido meditado sentido e vivido assim fecha-se um ciclo o ciclo da incorporação que na verdade é uma espiral fecha-se um ciclo sobe-se um outro patamar fecha-se um outro ciclo sobe-se um outro patamar porque o evangelho não se esgota ele é infinitude a sabedoria do Cristo a proposta da caminhada com Cristo para nós de maneira nenhuma se reduz a uma encarnação entrar na caminhada do evangelho é pensar em termos de vida eterna não temos ideia dos séculos que essa academia vai nos pedir mas temos uma ideia do que poderemos conseguir se nela nos dispusermos a entrar então a caminhada que se assume com Cristo muito além da personalidade que ora chama-se Arthur ora se chama-se José ora se chama-se Maria é uma caminhada do espírito peregrino que está vendo além do túmulo projetando além do túmulo por isso palavras de vida eterna da qual o estudo dedicado metódico com esforço e perseverança é o primeiro passo estudo que se converta em reflexão estudo que se converta em meditação porque não fazê-lo ler por ler é o mesmo que por exemplo acumular as sementes no celeiro sem lançá-las ao coração sem lançá-las à terra do coração meditar conhecer-se conviver consigo mesmo conviver com o silêncio é importante no estudo do evangelho vivemos num tempo falávamos sobre isso que estamos tão cercados de ruído de chamamentos de convites e distrações que inúmeras criaturas que a conseguem parar e estar consigo mesmas só elas por 15 20 30 minutos porque quando diminuímos o ruído de fora as vozes de dentro ou os ruídos fazem-se ouvir e é ali aprendendo a lidar com as emoções em desalinho a governá-las a equilibrá-las e a ir além treinando os nossos ouvidos é ali que poderemos ouvir a voz do bom pastor diz ele em João 10 a bonita lição do bom pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz não ouvem a voz estranhos não ouvirão nem acatarão ouvem a minha voz então aquele que se dispôs a ser ovelha conduzida pelo pastor o bom pastor é aquele que aprendeu em meio a todos os ruídos convites e distrações do mundo a sintonizar e a captar a voz do pastor que faz sempre se faz sempre ouvir seja qual for a circunstância mas para isso é preciso treinar os ouvidos da alma é preciso treinar os olhos do espírito para ver o pastor a nos conduzir nos caminhos mais sombrios e tortuosos difíceis da nossa vida como diz o salmo de Davi salmo 23 não temerei sombra ou mal algum porque tu estás comigo e o teu cajado me consola e me conduz é isso que é o meditar é o criar esse vínculo é o perceber que o evangelho ele vai nos convidando a experiências de ascensão de nova perspectiva como eu falava é uma espiral a gente vai subindo a gente vai subindo porque ele vai abarcando cada patamar em que eu chego o Cristo se configura para mim o evangelho se apresenta para mim agora como um novo patamar antes desconhecido então nunca se esgotam as metas nunca se esgotam os objetivos porque é alcançado um dado um passo o Cristo nos mostra o próximo e os próximos porque ele abarca seja qual for a condição em que estejamos ele abarca tudo né Jesus diz assim no evangelho céus e terras passarão mas as minhas palavras não passarão todos nós caminhamos entre uma terra e um céu a terra é o patamar em que pisamos o que já conquistamos o que conseguimos enxergar o céu é o horizonte a meta que buscamos avançando no caminho ascensional o que antes era céu você faz terra mas surge então um novo céu uma nova meta um novo alvo que o Cristo nos apresenta por isso céus e terras vão passando mas a palavra do Cristo as suas lições permanecem como a nossa grande orientação que abarca todas as condições evolutivas dos espíritos na terra até mesmo as clépios aquele que citei que André Luiz fica impressionado com a sua evolução né tal nível de desmaterialização do espírito qual era o seu material de reflexão que ele trazia de baixo do braço o mesmo evangelho que nós estudamos por aqui na hora de instruir os trabalhadores lá em nosso lar ele usa os mesmos versículos de Paulo dos evangelistas que nós estudamos aqui mas com que visão eles estudam lá não? ficamos a imaginar Emmanuel mesmo chega a confessar para o Cristo ou para Chico melhor dizendo quando ele vai a essas esferas né ele ia a essas esferas para estudar com essas grandes inteligências com esses grandes espíritos e voltava então e compilava as lições nas mensagens que nós temos no caminho verdade e vida fonte viva pão nosso e ele chega a dizer para o Chico que se considerava lá entre eles como um crocodilo aprendendo o evangelho nós estamos aí na condição de lagartixas ou algo assim tentando aprender com eles mas para a gente ver se um espírito como Emmanuel nessa busca nesse processo assim se entendia imaginemos os quadros que eles não extraíam do evangelho por lá os horizontes que o evangelho não representa para eles então isso é meditar é preparar o solo colocar a semente regar a semente cultivar a semente para que ela possa de fato fincar raízes e por raiz entendamos sentimento coração porque é o que dá a base de tudo que haverá de ser produzido pela nossa alma já dizia Jesus a boca fala do que está cheio o coração mas talvez a fala de Jesus tenha um sentido mais abrangente porque a mesma palavra utilizada para a boca naquele contexto para o sistema respiratório aqui faringe e tudo mais a palavra nefesh era uma palavra usada também para espírito para alma por isso que espírito e alma eram também comparados com sopro a ideia do sopro tanto no grego como no hebraico porque estava vinculado aqui ao sistema respiratório a boca o sopro ao ar então talvez o que Jesus tenha nos dito em sentido mais abrangente do que propriamente as palavras verbais que expressamos Jesus tenha dito tudo o que a alma expressa vem do coração o coração portanto é base é ali que as raízes devem se estabelecer porque é daí que haverá nutrição para tudo o que venhamos a fazer palavras gestos atos hábitos em decorrência sem chegarmos a esse âmbito sem que o evangelho deixe de permanecer estanque em nossa em nossa mente em nosso raciocínio e possa fluir e alcançar e fertilizar fecundar o coração estaremos ainda longe da proposta última sentir é o terceiro passo para chegarmos enfim à vida à vivência que é quando a semente recebida volta à vida na forma de fruto esse é o ciclo da natureza a semente que nos chegou do alto pelo nosso trabalho interno expressa-se através da nossa vida na forma de fruto e o fruto leva consigo o que? semente quem come do fruto da nossa vida leva por conseguinte uma sementinha consigo por isso a vivência o insculpir o escrever essa carta esse quinto evangelho que somos é de nossa parte a melhor maneira de divulgação o estudo do evangelho é o primeiro passo do processo para entrarmos nessa academia é preciso flexibilizar no sentido de fertilizar arejar abrir o nosso coração o nosso sentimento a esse processo que o evangelho possa fazer porque só aí o Cristo conseguirá imprimir e escrever em nossos corações os parágrafos da sua lei daquilo que ele nos revelou eu me lembro de uma frasezinha que está na penúltima questão de livro dos espíritos questão 1018 em algumas traduções porque tem aquela questão algumas traduções colocam 1018 questões outras colocam 1019 questões porque teve aquele pulo de uma questão enfim mas a 1018 a penúltima quando falam lá meu reino não é deste mundo Kardec pergunta sobre isso aos espíritos e eles tem uma frase no meio da resposta que me chamou a atenção ele diz assim o reino do Cristo só pode se exercer sobre os corações puros e desinteressados então para que o Cristo consiga gravar em nosso coração é preciso trabalhar esse coração então além do estudo é preciso nessa academia do evangelho o exercício do coração e esse exercício tem um nome com Jesus atende por um verbo esse verbo chama-se servir estudo é essencial mas serviço é a preparação da página para que o Cristo possa escrever é a preparação do solo para que o Cristo possa semear porque é no serviço que o nosso coração se sensibiliza é no serviço que as fibras do nosso coração se tornam mais afinadas sensibilizadas para que por meio delas possa o Cristo levar ao mundo a sinfonia da boa nova a sinfonia imortal da boa nova servir portanto fazer-se pequeno ir ao encontro dos corações dos pés para lavar purificar as bases de outras vidas a partir da nossa vida e do nosso exemplo é esse o símbolo bonito do lavar pés essas duas coisas precisam se conjugar o estudo que raciocina que reflete que medita mas o serviço que potencializa os benefícios do estudo que cria a ambiência a flexibilidade a abertura necessária para que o nosso coração seja moldado como símbolo bonito do profeta nós somos como que vasos nas mãos do oleiro mas para que o vaso seja moldável ele precisa estar úmido ele precisa estar embalado envolvido na água do amor porque ele se torna moldável aí o nosso barro o nosso vaso vai sendo convertido na obra prima na ânfora da qual Jesus poderá se utilizar para levar adiante a água viva que faz falta a tantos que tantos como as mulheres samaritanas tem buscado no mundo sem encontrar nos poços da água parada quando a água viva precisa de fato jorrar de coração para coração levando por onde passa vida e esperança então assim se fecha o ciclo do evangelho estudar é essencial mas é começar um processo por isso os espíritos a todo momento na codificação vão colocar lado a lado a importância do estudo e a importância do serviço por isso duas frases que são basilares lapidares do evangelho segundo o espiritismo coexistem de maneira tão harmônica no espiritismo fé raciocinada que possa encarar a razão em todas as épocas da humanidade sim ir ao estudo ir à letra pesquisar o contexto o sentido das palavras usar as lentes da doutrina para refletir raciocinar se faz sentido a interpretação mas de nada adiantará isso se não existir é outro lema fora da caridade não há salvação porque esse é o exercício do coração que fecha o ciclo na academia do evangelho aí tudo na vida vai se convertendo em lição de Jesus na cátrida invisível no lar no trabalho tudo na vida é recurso de aprendizado aquele que se preparou para ver para perceber e para acolher o investimento do alto e assim o nosso coração vai se tornando maleável vai se tornando apto a ser escrito a ser marcado pelos caracteres do Cristo não nas tábuas de pedra mas nas tábuas do coração por isso eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel que está no livro Taça de Luz interessante os títulos de Emmanuel um mais sugestivo do que o outro do que o outro o outro era material de construção agora é Taça de Luz porque a Taça de Luz é o que deve ser o nosso coração mas então no capítulo 7 ele diz assim o título é interessante a tradução divina e ele nos diz todos buscamos a confortadora emoção do contato com Jesus através de exposições variadas da boa nova nas mais diversas línguas quem de nós ao adentrar aquelas portas não busca consolo para as nossas aflições calma para o nosso espírito inquieto confiança serenidade sedentos de luz tentamos interpretações novas do mestre em novos tons e em diferenciados estilos estudamos passagens múltiplas do seu apostolado gastando dias e existências na pesquisa de valores da revelação é natural e necessário isso por vezes discutimos acaloradamente transformando-nos não raro em ásperos paladinos da verdade na ânsia de aproximação do amigo divino consumindo tempo na experimentação no exame na expectativa mas se na realidade somos os aprendizes de muitos séculos ouvintes e beneficiários do sublime orientador que jamais se enfada das nossas indagações Jesus não se cansa das nossas indagações não se lamenta ou se revolta das nossas vacilações e oscilações pelo contrário mantém-se firme no amparo e na orientação como foi com Simão Pedro por exemplo após as três negações Jesus o convida a reafirmar o seu amor e o seu compromisso e o convida a seguir adiante então Jesus não se cansa das nossas indagações quase sempre caracterizadas pela imobilidade ou seja perguntamos muito queremos saber muitas coisas sem essa disposição de sairmos da imobilidade famintos de bênçãos à procura de exposições humanas dos ensinamentos do céu o Senhor aguarda igualmente então se nós esperamos dele esse cuidado sempre se buscamos ele também de sua parte aguarda com justificada sede de compreensão a tradução divina do seu evangelho de amor em nossas próprias vidas nas linhas retas de nossas atitudes olha linhas retas lembrando João Batista endireitai os caminhos do Senhor as linhas retas de nossas atitudes nas frases construtivas do nosso sentimento porque pelo simples sentir nós estamos emitindo frases que são captadas pelos outros frases não articuladas frases de espírito a espírito mas que alcançam a sua finalidade seja para edificar ou seja para desanimar nos trechos edificantes de nossos testemunhos de fé e nos discursos substanciais de nossas ações de fraternidade e serviço elevação e regeneração uns à frente dos outros então a tradução viva do evangelho em nossa vida por isso a palavra de Jesus no evangelho além do conforto ela traz também consigo o chamado o desafio eu gosto muito de uma frase do espírito mariano que está no livro falando a terra em que ele diz a palavra do Cristo no sermão da montanha contém mais desafio do que reconforto porque a nossa experiência no consolador prometido deve ter sim o consolo mas não pode se resumir a isso além do consolo é preciso caminhar aceitando o desafio porque o principal consolo de Jesus chega em nossas vidas na maioria das vezes na forma de desafio porque ele sabe que não há felicidade duradoura ou verdadeira sem a mudança daquilo que está a causar a infelicidade então embora consolando-nos reanimando-nos a força ele sabe que é preciso nos tirar do lugar por isso a sua palavra se nos acalenta nos incomoda também por isso a paz com Cristo é uma paz inquieta porque ela nos tira do lugar esclarecendo a consciência ela nos impele a caminhar diria Paulo o amor do Cristo ele nos constrange nos constrange de quão grande ele é mas nos constrange no sentido de que ele nos constrange avançar entre nós prossegue Emmanuel precisamos de letrados e oradores de artistas intelectuais e de mordomos do verbo para semear é boa nova isso faz parte mas Jesus pede simplesmente irmãos e amigos companheiros e lidadores tocados de confiança simplicidade e dedicação que lhe expressem no mundo a conceituação dignificante da vida e então ele conclui esforcemos-nos para que não estejamos somente aptos a traçar a fraseologia brilhante convincente por intermédio da palavra ou do lápis mais uma vez isso tudo tem a sua razão de ser e é útil é necessário ensinando a ciência da renovação para a vida superior que nos constitui elevado dever mas que nos habilitemos também a divina tradução do testamento de luz convertendo as nossas experiências em páginas vivas de exemplificação santificante e beleza imortal então com essa reflexão de Emmanuel que possamos cada um de nós nos lembrar do convite à escrita a cada novo dia desse quinto evangelho para que por onde passarmos no dia que fomos chamados a retornar à vida maior possamos ter deixado a lembrança em cada mente consciência em cada coração das páginas que puderam ver ou nas quais puderam ler um pouco mais da presença de Jesus que essa seja a nossa principal obra a nossa principal meta porque no mais todo o tempo haverá de consumir a não ser as palavras de vida eterna que conseguimos esculpir nos nossos corações no livro da vida que ele seja enfim a revelação de Jesus a aqueles que nos cercam e que os traços ou as marcas dele como disse Paulo possam estar presentes em nossa vida e em nossa caminhada que ele nos abençoe a todos muita luz e muita paz e que ele nos abençoe que ele nos abençoe e que ele nos abençoe que ele nos abençoe e que ele nos abençoe e que ele nos abençoe Obrigado.